Portanto, presidente, eu estou votando no sentido de prover apenas para, mais uma vez, devolver, exigindo que o Superior Tribunal cumpra o que o Supremo determinou que fosse cumprido, apenas para este efeito. Um voto com as vênias do ministro Relator, que expôs também, e mais ainda do meu querido ministro Alexandre, que também desenvolveu de maneira absolutamente coerente com as... Ministra Carmen, antes que o ministro Fux falar, apenas duas observações. A primeira é que eu fiquei magoado, quer a senhora dizer, mais ainda do ministro Alexandre. Eu registrei essa... A verdade é dura. É, eu registrei isso, apenas para consignar. Vossa Excelência tem me tratado muito mal ultimamente. Não, mas eu sou taurino, taurina ciumenta. Mas, Vossa Excelência, realmente tem sido um descaso não judicial comigo muito grave. Ministra Carmen, e aí sim a observação quanto ao bem lançado voto, eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu fiquei com essa dúvida longamente. E só pesei o fato de já ter sido julgado lá, veio aqui, nós anulamos, devolvemos e anulamos, e eu achei que havia condições de aplicação da teoria da causa madura, enfim, e poder devlindar logo, tendo em vista que a controvérsia já data a essas alturas de mais de cinco anos. Mas, evidentemente, eu compreendo bem o voto de Vossa Excelência, porque alimentei essa dúvida durante algum tempo, exatamente em face do parecer da Doutra Procuradoria-Geral da República. Ministra, apenas, como eu disse, realmente eu entendo perfeitamente esta condição de já se cumprir aqui e resolver. Nós temos processos que se alongam exatamente por isso, nós todos temos processos no nosso gabinete de 20 anos, hoje o avô do doutor Marcelo me fez resolver, não, dar um aliminar num caso que até hoje não se consegue sair de jeito nenhum do meu gabinete. E essas coisas acontecem, lamentavelmente. Mas, enfim, isto para dizer que eu não me animo aí, como Vossa Excelência, entendendo perfeitamente isso, primeiro por isso, eu acho que competência tem quem pode, não tem quem quer nos termos que a lei estabelece. Segundo, que isto incentiva alguns órgãos do judiciário a não cumprirem o que o Supremo determina. Isto gera o juiz também, depois não descumpre o que o desembargador determina. Ora, quando o Supremo determina, quando um tribunal superior determina para o desembargador, quando o desembargador determina, as partes podem recorrer, as partes... O que não pode é um se substituir o outro, porque aí nós fazemos uma quebra na hierarquia não institucional, na hierarquia das competências dos tribunais. Eu não me animo, Vossa Excelência só me conhece bem para saber que eu sou de cumprir Constituição, não leis rituais, porque eu acho que é isso que garante as instituições, muito mais as instituições jurídicas no Estado de Direito. Quando o Supremo determina que se faz alguma coisa e não se fez, eu não posso me sobrepor. A primeira vez já se mandou que ele fizesse, porque nós não tínhamos os elementos, na minha compreensão, diferente da do eminente ministro Alexandre, que acha que nós já teríamos examinado. Mas a conclusão foi que vamos devolver para eles examinarem. Se a gente tivesse examinado, nem precisaria de ter devolvido. Mas devolvemos para isso, eles não cumprem. E agora, nós atropelamos, entre aspas, para que de uma vez se resolva. Eu acho que realmente vai além do que eu posso, porque eu considero que competência não é poder, é um dever. E o dever que não pode ser exercido por outro. É só por isso que eu fico nesta compreensão, que é a marca, inclusive, do parecer da procuradoria. Muito obrigada. Senhor presidente, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu só queria, com tuas as vênias da ministra Carmen Lúcia... Irmão, velho, na moral, essa primeira turma aí, oxê, é massa demais, é muita fofura, não é não? Oxê! Agora eu só acho que Fux que fica meio que perdido aí, tá ligado? Por mim, trocava ele, mas se fosse para trocar, se eu tivesse poder de troca aí, eu tirava a Fux e colocava o André Mendonça, tá ligado? Ia ser um bicho bom aí, Flamio Dino e Xandão no juízo de André Mendonça. Toda semana. Oxê, ia ser conteúdo demais, ia ser a reação, além da conta. Enfim, pessoal, eu vou encerrando já o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, aperta no like para fortalecer o engajamento e comentário também é essencial para o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado, não? Não, não é dúvida, joga aquele bui velho sem anistia, apaga o pix, tá? E o emocionalista já fica lá com as pernas trem, meu amor, véi. E o preço da carne tá caindo, viu? É churrasco pra nós, fogo no gado, papai! Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma